Oi! Boa tarde, pessoal! Olha aí, pessoal! Hoje vou estar mostrando pra vocês algumas lindezas que abriram agora. Olha isso! Gente, olha a perfeição dessa flor. E pense como ela é bem cheirosinha. Olha aí! Finalmente, pessoal, aqui em cima estou conseguindo ver algumas flores, né? Olha, essa aqui estava lotada lotada de botões, gente. Olha aí! E está queimando, né? Está abortando. O sol está muito quente aqui em cima, né? Olha isso! Gente, olha aí, pessoal! Olha a lindeza dessa dourada. Olha isso! A perfeição que é essa flor, viu, gente? E ela está junto aqui com a buquê com a a Eve 118, gente. Olha aí! Linda demais! E olha aqui o tamanhico que já está saindo aqui também de botões de novo. Olha aí, gente, como está aqui esse carrego de flores. Olha isso! Viu, gente? Ela abortou bastante botões, como vocês estão vendo aí, olha. Olha a quantidade de botões que ela abortou, mas em compensação. olha aí a lindeza que ela abriu, né? Olha aí, gente! Olha a perfeição disso! E elas estão sofrendo agora bastante. Olha aí, aqui a acho que é coxonilha não estou lembrada agora o nome disso aqui, vocês estão vendo? Não sei se é a coxonilha que fica andando por cima da folha ou eu acho que não sei se é coxonilha ou é purgão. Olha aí! Olha o tanto de botãozinho também que abortou, né? Olha aí! E aqui em cima venta bastante, né? Acaba retirando algumas flores também. Olha aqui a ambridal, né? O sereno da noite também fica queimando os botões. Olha aqui a caledoscópio está aqui com o botãozinho. E aqui é a bonita da é a cremosinha. Olha! Olha aí! Amarela creme. está aqui cheia de botões e ela estava lá no quintal e eu trouxe aqui pra cima, né? Pra ver se consigo salvar os botões. Olha aí! Olha aí, gente! Está vindo bastante botões. Olha! Aqui também eu trouxe a minha Santa Claus também. Eu retirei as folhas, né? Porque estava com ácaro e eu trouxe pra cá. mas está tudo cheio de botãozinho. Olha! Olha isso! E eu já suspendi aqui o caldex porque o substrato estava muito compacto e já suspendi ela. Ela está enxertada em uma só uma lença. Olha o tamanho que está isso, gente! Olha aqui! Viu? Olha a perfeição! Viu? E eu deixei só um broto aqui crescer dela e eu já peguei e enxertei aqui, ó, de de Santa Claus também, ó, pra ficar só uma cor só, né? Olha aí! Viu, gente? Olha aí! Olha como está aqui a minha outra buquê, gente! Olha isso aí! Tanto de botões! Elas estão amando aqui em cima, né? Olha! Tem bastante sol, né? mas sempre tem uns botãozinhos com mofo também. Olha aí! O tanto de botões, pessoal! Viu, gente? Olha aqui a lindeza que é essa yuca, gente! Olha isso! Perfeita demais! Olha o tanto de flores que ela está! Viu, gente? Olha isso! Olha a lindeza que ela é! Viu, gente? Olha! Linda demais! E pense como ela é perfumada! Viu, gente? Mas, olha aqui! Alguma coisa! Como eu falei nos vídeos, né? Que às vezes o inseto vem aqui em cima e acaba sugando, né? Também! Mas, olha aí! Tem um botão torto! Também não sei se foi alguma deficiência dele aqui mesmo! Mas eu acho que foi alguma coisa que sugou ele aqui! Olha aí! Viu? Mas, aos poucos está aparecendo, né? Aqui a a Magic Elf está aí com os botões Olha aí! Tudo apontando aqui os botãozinhos depois da poda, olha! Aqui, ó! Crocante de botões também! Essas daqui já trouxe lá do quintal Olha aí! Para ver se consigo salvar aqui os botões Essa Golden Deixa eu ver! É a Golden Mutain! Eu não sei! Olha aí o nome dela! Mutain! Eu não sei se o nome é esse A pronúncia, né? Se é isso! Olha aí! Eu trouxe para cá para ver se salva aqui os botões Olha aqui! Olha a outra aqui que lindeza Enxertozinho que eu fiz! Olha! Viu? Carregada de botões também, pessoal! Olha aí, gente! Olha aí! Só grudou aqui já Começa a aparecer aqui os botões Olha aqui a outra lindeza Ai, Deus! Eu esqueço toda vez É a Look Pink, gente! Olha aí! Está aqui ainda com os botõezinhos A Toante também está aqui com os botões E... Olha aqui a lindeza que eu quero mostrar para vocês, pessoal! Olha isso! Meu, gente! Olha a quantidade de botões Olha aí, pessoal! A quantidade de botões dessa bridal E vocês Vocês não acreditam que do tempo eu já tenho ela eu acho que uns dois anos ou mais Então, gente! Já faz bastante tempo que eu tenho ela e nunca tinha visto a flor dela, né? Eu já fiz enxerto dela já vendi já floriu na casa do cliente mas ela nunca tinha segurado esses botões Olha aí! Viu? É... Depois eu fiz o replantio dela Aqui, gente! Ela está plantada somente na areia e... É... Cupim, né? Aquelas casas de... de cupim, olha! Cupim desabitado Olha aí, viu? E ela se deu super bem Olha aí o que ela me presenteou, né? Olha o tanto de botões E esse botãozinho ali já está é... é torto, né? Olha aí Olha o tanto de botões que ela está vindo aqui, pessoal Olha a perfeição e eu estou aqui babando nessa bridal buquê, gente Olha a perfeição Viu? E esse amarelozinho gente, do vídeo é... é porque não aparece direito, né? Mas ela é bem amarela E outra que eu consegui sentir o cheiro dela, gente Ela é muito cheirosinha Olha Olha o tanto de botões gente Viu? E segurou É... Está segurando todos, né? Graças a Deus Olha a perfeição Aqui tem a outra roxinha, né? Que está já saindo aqui Já está saindo aqui desbotada, né? O sol está muito quente Olha aí a cor dessa flor, pessoal Purp IES Olha o tanto de botões que ela tem Linda demais, gente E eu já trouxe aqui a carnátil Olha aí Fiz o plantio Já fiz o replantio aqui da carnátil neste vaso para ficar lindona Né? Em breve Se Deus quiser vai estar aqui recheada de flores para estar mostrando para vocês E essa coisa Olha aqui a lindeza que está Essa beldade, gente Olha E ela já já está caindo aqui as flores Olha Já está tipo tipo um fungo também Olha Por causa do sereno da noite E muito vento que acaba tirando as folhas as flores, né? Olha aí Viu? Olha aqui o que que a lagarta faz, gente Olha aqui, ó Viu? Aqui já já veio lagarta já matei E elas estão andando sempre Né? Isso a gente tem que estar de olho para não acontecer para não acontecer o pior Olha aí Viu? Linda, né pessoal? Olha aqui a Dalila Que coisa mais fofa pessoal Olha isso Que coisa bonita disse mamãe Linda, né gente? Olha a perfeição dessa flor, gente o contraste E ela está aqui Olha aí o tanto de botões E aqui já tinha um negócio Eu acho que era parecia um percevejo mas eu eu acho que não era não porque é é muito é é audácia dele subir aqui em cima Né? Olha aí Viu, gente? E é isso pessoal O vídeo de hoje para mostrar essas lindezas que estão florindo as coisas lindas de mamãe Olha isso, gente Estou babando Então é isso, gente Curtem aí o vídeo E vão desculpando aí o barulho porque está muito barulho Né? Mas vamos vamos que vamos Né? Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau